Brasca, Kenarbu, BBF 2017 Olha aí E aí, ó Olha o cheiro, cara Saiu, tá tocado agora Tá fechado lá atrás? Eu sei que você que já vem aqui pode entrar de boa assim? Pode Vamos tirar a porta, gente Pera aí, agora Uma semana de uso, cara Boa, massa Aqui é o busão, aviação Osato na BBF 2017 Aqui no Paquemboa Tanto de busão, pessoal Viação Garcia Show Aí, ó Viação é prática BBF Comemoração da MTU 40 anos É isso aí, pessoal Fui E aí